Boa tarde galera, aqui é o Leandro. Aqui pessoal, o chumbo matador chegou aqui para mim hoje. Eu pedi com a Sandra e aí é para concorrer a caçadora mais. E você está vendo aí, eu vou abrir aqui para vocês ver. Eu vou abrir aqui. E aí pessoal, aí está o chumbo. Muito bom, 31 pênis. É isso aí. Se vocês quiserem adquirir esse chumbo, é só falar com a Sandra. Um ótimo atendimento. E eu vou falar com o Cleverson também. Uma ótima pessoa, muito bacana. Você pode mandar mensagem, ele responde suas mensagens, ele tira suas dúvidas. E boa tarde para vocês.